Vem comigo, vamos agora para a região. O motociclista acabou morrendo depois que foi atingido por uma caminhonete. Foi lá na boiadeira. A moto parou e aí quando vem a caminhonete, vocês vão ver pela imagem, o motociclista entra e a pancada realmente foi muito violenta. Coloca a reportagem no ar. O registro da câmera de segurança começa com a motociclista aguardando para acessar a rodovia. Repare que são poucos segundos até ela entrar na BR-487 e ser atingida pela caminhonete. Veja mais uma vez o momento do acidente. A batida aconteceu na estrada boiadeira, em Campo Mourão. Quem pilotava a moto era a Vanusa da Costa Oliveira, que chegou a ser socorrida com vida, mas morreu. O motorista do outro veículo fugiu sem prestar socorro. O acidente aconteceu próximo à rodoviária de Campo Mourão. Equipes de socorro foram chamadas. A motociclista recebeu o primeiro atendimento e foi levada ao Hospital Santa Casa, onde horas depois não resistiu e a morte foi confirmada. Nós temos aqui nesse ponto da 487, aqui atrás da rodoviária, uma saída da cidade que dá acesso à rodovia. E está sendo um ponto de vários acidentes e inclusive com grande gravidade. Vanusa tinha 50 anos. Morava em Campo Mourão, onde foi velada e sepultada. O motorista da caminhonete que atingiu a moto ainda não foi identificado. Qualquer informação deve ser repassada à polícia. Se alguém visualizou, viu alguma coisa referente a esse veículo que invadiu-se aqui, é entrar em contato para a gente tomar providência. Está aí o patrulheiro falando, né? Se alguém vê alguma caminhoneta, a gente vê que é uma caminhoneta branca, né? Com a frente destruída, provavelmente a frente está bastante danificada ali, por favor, denuncie para a polícia, porque a pessoa não parou. A moto ficou toda destruída. A gente vê... Coloquei mais a câmara de segurança de novo. A pessoa está lá, aguardando ela. Passa o primeiro veículo, a moça está esperando. Eu não sei se ela se embananou ali na hora dos manetes ali. Ela entrou lá. Ela entrou a hora que a caminhoneta estava chegando. E o impacto realmente foi muito violento. Que Deus conforte a família da jovem. E agora fica aí a pergunta qual é o veículo, né? Porque no momento do acidente, o veículo não parou. Passou por cima da moto e foi embora. Fato que aconteceu lá na boiadeira, pertinho lá de Campo Mourão.